Eu quero hoje trazer a última mensagem, nessa série de mensagens sobre o Celebrando a Recuperação. E hoje eu quero falar sobre recaída. Meus amados irmãos, quantos de nós aqui vivemos uma situação muito ruim e a gente decidiu não viver mais aquilo, mas a gente não deu conta. A gente viveu um adultério, a gente viveu uma briga, a gente viveu uma falta de respeito, a gente viveu uma agressividade, a gente viveu pornografia, viveu maldade, viveu licenciosidade. E a gente disse, não, eu quero viver agora uma vida correta, uma vida legal, uma vida pura, honesta, íntegra. A gente viveu um momento de depressão e a gente diz assim, eu não quero mais viver isso na minha vida, eu quero viver um momento de tranquilidade, de fé, de alegria. Alguns viveram o vício e dizem, eu não quero mais viver vício. Mas aí, anda um dia, anda dois dias e de repente, aquele que bebia, volta a beber. Aquela que se prostituir, volta a se prostituir, aquele que adulterava, volta a adulterar. Aquele que era um viciado em pornografia, volta a se matar em meio aos vídeos demoníacos, que destroem o seu caráter e o seu afeto próprio. Amados irmãos, como é que a gente lida com esse ímpeto a repetir os fracassos do nosso passado? Porque isso é um fato na vivência humana, sim ou não? Aquela reação, alguns são muito radicais na reação, reagem com muita violência, são um pouco grossos. E você fala, agora eu vou ser tranquilo, eu vou ser mais brando, mais manso, eu sou cheio de amor, eu sou do bloco, eu sou cheio de amor. Mas um belo dia, acontece alguma coisa e meu Deus, você explode, você fala, é, voltei ao que era antes. Não vai ter jeito, eu sou assim. Queridos, hoje eu quero falar sobre isso, eu quero falar sobre a vitória, sobre esses padrões do passado que insistem a viver conosco. E primeiro eu quero que você entenda que a recaída acontece em um padrão bem previsível. A recaída não vem assim, de repente caí, de repente aconteceu, de repente fluiu, não. As coisas que você não gostava da sua vida, você veio para Deus, você veio para Jesus, mas elas continuam acontecendo. Elas são previsíveis, elas não estão acontecendo por acaso, de repente coisa nenhuma. E a primeira coisa que acontece nesse processo, de recaída, é uma coisa chamada complacência. É quando você começa a se sentir confortável, vem sim aquilo. Eu não sou mais um beberrão, eu não sou mais alguém que explode à toa, eu não sou mais alguém milindrado, milindrado, eu não sou mais alguém depressivo, eu não sou mais alguém que se vitimiza o tempo inteiro, eu não sou mais alguém com o interesse discurso das pessoas, eu não sou mais alguém interesseiro, ciumento demais, eu não sou mais alguém milindrado no amor, porque fui traído, eu resolvi isso. E a gente começa a ser complacente. Eu não preciso mais de ajuda, minha dor foi reduzida. Eu sei lidar com ela agora, eu superei essa fase. E a gente começa a acreditar nisso. E aí porque a gente começa a acreditar nisso, a gente vai passar por uma segunda fase. Que é a fase da confusão. A confusão se dá quando você começa a racionalizar dizendo, talvez não fosse tão mal assim, todo mundo faz. Talvez não fosse tão mal assim, também eu tive meus motivos para isso. Talvez não seja tão mal assim, a pessoa também fez alguma coisa contra mim. E a gente começa então, agora, a ter uma confusão. Eu posso lidar com ele, com essa situação, sem a ajuda de ninguém. Eu posso, eu tenho condição. E a gente não consegue entender claramente o tanto que a gente ainda está vulnerável para aquela área de fraqueza da nossa vida. E você sabe qual é a sua área de fraqueza. Você sabe. E vou te falar mais, a sua área de fraqueza, todo dia você é confrontado por ela. Todo dia, pessoa que tende a depressão, todo dia alguma coisa gera uma dor maior do que deveria. A pessoa que é muito ligada num vício de pornografia, qualquer imagem que passa numa propaganda da mamãe com neném no shampoo, já remete a uma vontade, a um desejo. A pessoa que é muito impulsiva, aqueles que falam sem pensar, aqueles que agem sem pensar. Todo dia, ele é surpreendido com alguma situação, e ele tem uma reaçãozinha, e depois ele tenta contornar. Não foi bem isso que eu quis dizer, mas foi sim, foi isso que você quis dizer, sim. Você está tentando amenizar. Mas foi isso que você quis dizer? Você falou com todas as letras, sim. Aí a gente entra numa fase, que é a fase do comprometimento. Você volta ao lugar de tentação. Você volta à situação de risco, que o colocou em problema no início. Seja um bar, um shopping center, uma loja de sorvete, para quem tem o visto da cumulância. Você volta ao lugar que era a fonte do seu problema. É como aquele que é viciado em jogar no bingo, e fala assim, eu vou lá no bingo hoje, só para assistir o povo jogar. É como aquele que viveu uma história tórrida, uma paixão tórrida, e cheia de nuances de pecado, e prostituição com alguém. E fala assim, eu vou dar uma ligadinha, nesta sexta-feira à noite, para fulana, só para saber se a mãe dela está bem. É como aquele que vivia no bar, enchendo a cara, e diz assim, eu vou lá, hoje, sábado à tarde, encontrar com os amigos, só para dar um graça e paz. Talvez eu coma só uma sardinha frita, ou um ovo rosa. Eu até hoje não entendi, porque que aquele ovo é ovo rosa. Algum papudinho de plantão, pode me explicar? Qual é o interesse em fazer o ovo rosa? Meus amados irmãos, nós voltamos à área da tentação, nós provocamos, nós nos expomos, a gente fica na beirada do abismo, dizendo, eu sou forte. A gente começa, tem tanto lugar para cá, a gente começa a andar na área do abismo, eu sou forte, eu sou forte, eu tenho equilíbrio, eu tenho equilíbrio, olha aí eu caindo. É só um sopro, é só uma desatenção, é só um detalhe para eu cair, porque eu decidi, não, eu estou comprometido, e então eu me exponho à área de risco da minha vida. Querido, se eu tiver um monte de cachaça aqui, um monte de vinho aqui, um monte de batida aqui, um monte de rum, de uísque e tal, e eu estiver aqui, você pode ter certeza, vai ficar tudo intacto. Porque não é problema para mim, bebida, porque eu nunca bebi. Não tem problema nenhum, pode botar tudo aqui, pastor, mas esse aqui, é de 200 anos, Jesus bebeu deste aqui. Olha, esse aqui é o vinho da ceia, de Jesus. Irmão, não vai me atrair em nada, não é meu forte, mas para algumas pessoas, é a morte certa, andar perto disso, sim ou não? Você sabe onde está a sua área de fraqueza? Você sabe aonde estão as áreas, que promovem em você a fraqueza? Você saiu da complacência, para a confusão, comprometeu-se, começa a andar agora, perto do seu limite, e finalmente vem a catástrofe. A catástrofe, ocorre quando você volta ao velho hábito, a antiga amargura e o ódio voltam à tona, ou o ressentimento retorna, ou a velha dificuldade, o velho vício reaparece, você precisa compreender, que o colapso não é a recaída. A catástrofe não é quando a recaída acontece, ela começou muito antes. muito antes. Pastor, eu, quando era do mundo, eu saia com muita mulher, mas, pastor, eu casei, eu fiquei firme, pastor, mas assim, foi de repente, eu me envolvi com uma pessoa, não foi de repente, querido? Não foi, vai contar a história para outro? Foram olhares, gracinhas, conversa fiada, um elogio, um bombom, uma pilha, uma conversa que não tinha que acontecer, você bancou o conselheiro, você que já teve problema nessa área, agora virou conselheiro das mulheres carentes da sua empresa, parabéns, é um ministério, pastor, eu estou celebrando recuperação próprio, você é sem vergonha falar isso, porquê é que você cai mesmo quando sabe qual é o caminho que deve seguir? Porquê é que você cai mesmo sabendo as suas áreas de queda? Porquê é que você cai mesmo sabendo aonde você não pode brincar? o que pode causar uma recaída? É isso que eu quero responder agora, e citar versículos da Bíblia que você pode anotar. Primeiro, pode causar uma recaída, você confiar somente na sua força de vontade. não, eu dou conta, eu me seguro, eu sou o tal, olha o que diz Galatas 3,3, como é que vocês podem ter tão pouco juízo? Vocês começaram a sua vida cristã, pelo poder do Espírito de Deus, e agora, querem ir até o fim, pelas suas próprias forças. Olha o que a Bíblia diz, como é que vocês podem ser tão sem juízo? Vocês começaram a vida cristã, se reunindo no Espírito Santo, e agora vocês querem seguir a vida, pelas suas próprias forças. A Bíblia está dizendo, abra o olho, o apóstolo Paulo vai dizer, olha, o mal que não quero, este, faço, o bem que quero, este, não faço. Quem disse isso? O apóstolo Paulo, o bomba, bomba de fé, o bola de fogo, o avivamento, em pessoa, o cara, está dizendo, olha gente, eu sou ruim demais, se eu deixar por minha conta, eu não darão, agora, porque eu dependo do Espírito Santo, eu vou dizer uma coisa para vocês, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo, disse o apóstolo Paulo, é muita moral. E no final da vida dele, ele vai dizer assim, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, ou seja, eu sei, que cumpri meu papel, queridos irmãos, você começa a crendo em Deus, e o passo 1 do cerebro, é você dizer, eu sou, incapaz, de mudar, e o passo 2, diz que Deus, tem todo o poder, para você mudar, mas você começa agora, a acreditar em você, ninguém, é autossuficiente, diante das suas áreas vulneráveis, querido, se você não tiver, com as mãos para cima, protegendo o seu rosto, você toma um golpe definitivo, um dia desse, um campeão mundial de UFC, ele foi para uma luta, e ele se precipitou, e ele partiu para cima do oponente dele, em 15 segundos, ele tomou um soco, que bateu no queixo, uma fatalidade, mas uma coisa desnecessária, a luta estava só começando, tinha tempo, mas foi, tomou um soco, caiu no chão, e perdeu o seu cinturão, querido, 15 segundos, pode mudar a sua vida, para sempre, 15 segundos, pode ser a sua vergonha, para sempre, 15 segundos, pode ser o final, de um casamento, 15 segundos, pode ser o final, da vida do seu filho, 15 segundos, pode ser o final, da sua paixão por Deus, 15 segundos, pode gerar um trauma, em você, que você nunca mais, pisar em uma igreja, o diabo não tira férias, mas nós, não estamos atentos, estamos confiando, na nossa própria força, Zacarias 4, 6, diz assim, presta atenção, não é pela força, nem pelo poder, que vocês vencerão, será pelo meu Espírito, vocês, embora poucos, e fracos, vencerão, pelo meu Espírito, diz o Senhor, é pelo Espírito Santo, irmão, se você não se refugiar, no Espírito Santo, você pode ter o dom, que for, você prega para caramba, canta para caramba, você orienta para caramba, administra para caramba, você é o para caramba, futebol clube, só que o seu coração, é vaidoso, para caramba também, seu coração, é traidor, para caramba também, e você é ciumento, para caramba também, aí fica o para caramba, futebol clube completo, só que essa parte, que Deus vê, ninguém está vendo, só vem o que você faz, na fachada, mas Deus sabe, qual é o teu coração, meus amados irmãos, só Deus tem o poder, de tirar os seus defeitos, se você voltar atrás, a sua força de vontade, vai retroceder, e você vai cair, se você não buscar a Deus, irmão, se eu não buscar a Deus, tudo que Deus fez na minha vida, cai por terra, porque eu tenho um inimigo, que eu não pedi para ter, mas ele existe, o nome dele é Satanás, e ele não está nem um pouco satisfeito, com tudo que Deus fez, na minha vida, na vida da minha mulher, na vida dos meus filhos, na sua vida, na vida da sua mulher, na vida do seu marido, na vida dos seus filhos, o diabo, é um inimigo, que você não precisa, convocá-lo para a guerra, ele declarou guerra a você, você é um filho de Deus, então meu irmão, se você baixar a guarda, saiba de uma coisa, uma burduada, pode romper, com a sua vitória, romper com a sua vida, quando você menos espera, nós temos que ficar mais alertas irmãos, segundo lugar, quando é que a gente, pode ter uma recaída, ignorar, que sua mudança, envolve passos a serem dados, não é instantânea, ah, pastor, quer dar meu testemunho, pastor, 20 anos, consumindo cocaína, maconha, crack, tudo, pastor, fui para a vida vitoriosa, eu estou limpo, quero dar um testemunho, domingo que vem na igreja, da minha libertação, calma filho, acredito, que Deus, está fazendo essa obra, mas você vai ter que dar outros passos, para fundamentar a tua vitória, calma filho, vamos esperar um pouquinho, para dar o testemunho, calma, vai com calma, daqui a pouco você vem para o púlpito, e dá o seu testemunho, mas calma aí, tem só um mês filho, tem um meizinho só, que você fez a vida vitoriosa, calma, vamos passar pelo vale da soma da morte, e ver se você não vai ter mal algum, porque o Senhor será contigo, e a sua vale, o seu canjado, te consolarem, e mudarem a sua história, e você prevalecer, na presença dos seus inimigos, então, Salmo 23, se cumpriu na sua vida, e você poderá declarar, eu estou vitorioso, meus amados irmãos, sua vida não é miojo lá, tem muito crente, que acha que ele é miojo lá, pastor, eu vou fazer, eu vou participar de uma vigília, uma vigília forte, em outro lugar, porque a vigília, em outro lugar lá, vai ter lá, um irmão, que ele tem um poder assim, assado, e então, pastor, finalmente, eu vou ter a glória, na minha vida querido, deixa eu te explicar, uma coisa aqui, glória na vida, envolve, bíblia todo dia, oração todo dia, comunhão com os irmãos, submissão a sua liderança, serviço, para Jesus, você não vai conseguir isso, numa vigília não querido, desculpa te enganar, desculpa se alguém te enganou, desculpa, eu que falei errado agora, desculpa se alguém te enganou, deixa eu te falar a verdade, a real, é que a mudança da nossa história, é um processo, um dia, de uma experiência profunda, é marcante, beleza, acredito nisso, eu já tive experiências marcantes, momentos fortes, momentos de êxtase, ah pastor, mas você fica, não conta os seus momentos de êxtase, com Deus aqui no púlpito, minhas experiências, não devem ser a sua busca, minha fé, e minha vontade de servir, pode até ser, tenha as suas experiências, eu não me iludo com experiências fantásticas, eu me encanto com gestos, simples de generosidade, de humildade, de quebrantamento, de amor, a Thaís vem aqui na frente, e conta a sua história, cheia de fracassos, cheia de lutas, de lágrimas, mas ela conclui dizendo, que sabe, em quem tem crido, e sabe que ele é poderoso, para guardar o seu tesouro, até o dia final, é de situações assim, que eu preciso, para continuar firme na fé, porque na montanha russa da vida, tem dia que você está no topo, mas tem dia meu filho, que você está dando uns looping, que as suas tripas, estão querendo sair pela boca, eu estava lá no parque, nos Estados Unidos, e eu fui lá no brinquedo, com os meus filhos, pai você tem que ir, e eu ensinei um negócio, para os meus filhos, eu ensinei para o Lucas, e para o Gabriel, que na vida, a gente tem que vencer, o nosso medo, você tem que vencer, o seu medo, você tem que vencer, o seu medo, e eu falei para eles, quando você vence o seu medo, às vezes no brinquedo, você vai vencer o seu medo, no empreendimento, no ministério, então, eu não curto, tanto esse negócio, de cabra, eu não curto esse negócio não, mas, o Gabriel, então, ele pega pesado, não vai comigo? Os outros pais vão, e eu tive que ir em tudo, quanto é maldita, montanha russa, do tal parque lá, tal de Busch Garden, o inimigo, ajudou a projetar aquilo, é a coisa do inimigo, eu precisei de celebrando a recuperação, eu não tinha na igreja ainda, quando eu voltei daquele parque, meus amados irmãos, teve uma hora, que eu fui numa montanha russa, eu passei tão mal, que eu deitei num banco, fiquei estatelado, branco, o sangue foi embora, e o Gabriel ficou preocupado, pai, falei, miserável, olha o que você fez comigo, mas eu fui, falei, a medo não é não, eu enjoco esse negócio, algumas dessas piruetas aí, mas medo não é não, estou contigo, porque eu ensinei isso a eles, meus amados irmãos, tem hora que a gente passa por cada coisa, por causa daquilo que a gente fala, você precisa entender, que aquilo que você fala, envolve você passar por etapas, para você cumprir, não é instantâneo, não é de uma hora para a outra, você tem que superar o seu medo, superar as suas adversidades, mas é um processo, você não tem que provar nada a ninguém, que você não possa dizer, Deus está comigo nisso, terceiro lugar, não desculpa, tem um texto que eu queria citar para você, Galatas 5,7, diz assim, vocês estavam indo tão bem, quem convenceu vocês, a deixarem de seguir, a verdade, quem convenceu vocês, a deixarem de seguir a verdade, tem que seguir a verdade, é passo a passo, terceiro lugar, pode fazer você ter uma recaída, primeiro, confiar somente na sua força de vontade, segundo, ignorar que sua mudança envolve passos, não é instantânea, terceiro, tentar recuperar-se, sem apoio, eu era um cara que tinha um problema, de relacionamento com as pessoas, eu era muito agressivo, eu era muito vaidoso, eu era um cara viciado nisso, eu era um cara muito prostituído, eu era uma pessoa, que não conseguia ter relacionamentos duradouros, todas as mulheres, para mim, depois de uma semana eu cansava, eu não consigo, ter perseverança, já casei 18 vezes, mas Deus vai me restaurar, deixa eu te falar uma coisa, tem obra, que Deus quer fazer, mas você não tem estrutura, para resolver, e Deus coloca pessoas, na sua vida, para te ajudar a entender, o que Deus está falando, e te ajudar a fazer, o que Deus está mandando, Deus fala assim, sobe aqui, dá choque isso aqui não né, sobe aqui, você não está conseguindo, eu não estou conseguindo, aí vem alguém, faz a cadeirinha, e você sobe, não é que Deus, não te deu força, para subir, Ele te deu, não é que Deus, não te orientou, para onde ir, Ele te orientou, mas você, não teve força, sozinho, é nessa hora, que entra, celebrando a recuperação, é nessa hora, que entram as células, pastor, eu vim de uma igreja, em células, era uma tormenta, era isso, querido, olha só, eu não sei de onde você veio, mas eu quero te dizer, o que é célula nessa igreja, célula nessa igreja é, gente gerando amizades, e aplicando fé, para suas conquistas do dia a dia, e para levar outros, a viver a fé, célula aqui, é um grupo de amigos, que não reduzem, suas amizades, aquele grupo, e dizem, eu quero que mais gente prove, da fé em Jesus, eu quero cumprir o índice de Jesus, pastor, mas porquê, vocês tem uma meta, de cada célula, batizar, pelo menos duas pessoas por ano, porque a gente, às vezes não consegue pensar, de forma, tão simplista, de que a gente tinha que ganhar, não era duas vidas por ano, não era duas vidas por dia, e o Marcelo inteira, lutando para ganhar uma vida, por semestre, essa meta ridícula, é só para a gente lembrar as pessoas, é só para dar um alvo, um aferidor, que na verdade, não precisava nem falar mesmo não, era para todo mundo entender, que nós estamos aqui, para fazer diferença, e que o que vai mudar a nossa cidade, é a nossa postura de fé, é a nossa comunhão com Deus, é a nossa santidade, é o nosso amor, é a nossa pegada, é a nossa paixão, pelas pessoas, irmãos, a política não vai mudar a nossa cidade, a economia não vai mudar a nossa cidade, mas o povo de Deus, dessa igreja, tem que crer, que junto com o povo de Deus, de outras igrejas, nós vamos fazer diferença, e vai ter vereadores se convertendo, juízes se convertendo, esmagadores se convertendo, promotores se convertendo, vereador, prefeito, vice-prefeito, secretariado, e as forças, da cidade, se renderão os pés da cruz, e havendo Deus, haverá prosperidade, haverá respeito, não vai haver cartilho ensinando a ser gay, não vai haver cartilho ensinando, urgia, não vai haver cartilho ensinando, não vou nem falar tudo não, que as crianças estão aqui hoje, para as nossas crianças, amados irmãos, tentar recuperar sozinho, é vaidade, você está se achando, eu preciso de você, eu preciso do seu apoio, da sua oração, essa semana agora, uma irmã mandou um videozinho para mim, do pastor, e o pastor, que videozinho legal, chega uma pessoa e fala assim, um bando de ovelhas, ele fala, ninguém vinha, as ovelhas tudo cabeça baixa, nem olhava, aí vem o outro, alô, ninguém vinha, veio o terceiro, comida, vem cá, vem cá, nenhuma ovelha, levantou a cabeça, nem olharam, de repente, chegou o pastor, e o pastor, olhou para as ovelhas do pasto, e as ovelhas sabiam, que tinha muita gente bonita, chamando, mas eles sabiam quem era o pastor, e o pastor falou, alguma coisa assim, e quando ele acabou de falar, todo o rebanho, se levantou, saiu correndo, e vem em sua direção, a palavra de Deus, nos abençoa, aquele vídeo, daquela irmã, me abençoou tanto, aquele vídeo, me lembrou do meu chamado, aquele vídeo, me disse, fique firme, ame esse povo, eles sabem, qual é a voz do pastor, vocês estão unidos, e vocês vão prevalecer, e 2016, será o melhor ano, da vida de vocês, para a glória de Jesus, se você acredita nisso, diga por favor, amém, meus amados, a Bíblia diz, em Eclesiastes 4, 9 e 10, duas pessoas juntas, podem lucrar muito mais, do que uma sozinha, porque o seu trabalho, vai render mais, se uma delas cair, a outra ajuda, a levantar-se, mas o homem sozinho, quando cai, está em má situação, não fique só, temos celebrada recuperação, temos as células, estruturas, para te apoiar, temos o discipulado, pastor, mas eu não consigo, faz o teu esforço, não é obrigatório, mas estamos disponibilizando, com muito amor a você, Tiago 5,16 diz, confessem os vossos pecados, uns aos outros, e orem uns pelos outros, para serem, curados, Tiago 5,16 diz, que se você, pede perdão a Deus, você é perdoado, mas se você, confessa a alguém, pede ajuda, você é, curado, há coisas, que Deus te perdoa, e você nunca mais, mexe com aquilo, você foi curado, mas há coisas, que se você não pedir ajuda, você nunca vai se curar, é uma área, complicada para você, você precisa de alguém, que esteja, te futucando, te motivando, chamando a sua atenção, dizendo, vamos lá, vamos nessa, se não, você não dá conta, queridos irmãos, em quarto lugar, você pode cair, se você se tornar arrogante, nós ficamos confiantes, orgulhosos, e dizemos, eu sou forte, eu venci a minha mágoa, eu venci o meu trauma, eu venci o meu vício, eu venci a minha mania, eu venci o meu temperamento, eu venci o meu jeito, eu venci a minha tendência, eu venci a minha angústia, veja o que a Bíblia diz, provérbio 16, versículo 18, a desgraça, está um passo depois do orgulho, logo depois da vaidade, vem a queda, logo depois da vaidade, vem a queda, meus amados irmãos, você tem que se manter humilde, do contrário, vai acabar tropeçando, o homem que tenta mostrar mais, do que ele realmente é, eventualmente, será exposto no fim, lembre da lição da baleia, sabe quando a baleia está, pestes a ser fincada, é na hora que ela vem para a superfície, é na hora que ela vem para a superfície, que ela toma flechada, que o arpão entra no seu couro, e ela morre, enquanto ela está lá, nas profundezas, enquanto ela está lá, no anonimato, na tela, nada está acontecendo, mas é na hora que ela aparece, cuidado, a nossa vaidade, o nosso orgulho, nos predispõe a queda, ele cega os nossos olhos, para as nossas fraquezas, o nosso orgulho, de não querer ajuda, de achar que a gente pode tudo, que a gente já venceu tudo, faz a gente se tornar uma pessoa, cega, para o quão frágil nós somos, irmãos, eu quero confessar uma coisa para vocês, eu tenho muita dificuldade, com os supercrentes, gente, que vê o sobrenatural o tempo inteiro, gente, que vê anjo, vê demônio o tempo inteiro, gente, quando uma feijoada, vai dormir, Deus fala com ele a tarde inteira, eu tenho muita dificuldade, com gente que tem revelação, para entregar o tempo inteiro, o dia inteiro, toda hora, porque a minha luta é tão grande, contra mim mesmo, a minha guerra é tão grande, para viver em Deus, todo dia, Senhor, eu quero te buscar, eu quero te cultuar, eu quero te amar, ser comigo, me esvazia de mim mesmo, enche-me com a tua glória, é uma luta tão grande, que quando eu vejo supercrentes, eu fico assustado, aí eu leio, em Tiago 5, versículo 17, e Elias, estava sujeito, às vezes, às paixões, que todos os homens, eu falo, poxa, ainda bem que Elias, também estava comigo, não era supercrente também, Elias, aquele, foi para uma carruagem para o céu, mas ele também estava sujeito, aí eu vejo Jesus, no Jack Semen, ali, na maior agonia, na maior pressão, sabendo que o fim é chegado, vai morrer na cruz, mas ele é tomado de uma angústia, tão grande, que o momento dele, que ele chega a pedir para Deus, Deus, não dá para livrar não? não foi ou não foi? Pastor Hans, o senhor que é o nosso teólogo, morre, ele falou isso ou não falou? Se for possível, se for possível, ele sabia que não era possível, ele tinha dúvida que não era possível, ele tinha dúvida nenhuma, que pergunta é essa Jesus? É a pergunta do consolo do Josué, é a pergunta do consolo do Moisés, do Douglas, da Érica, do Efraim, da Wilson, do Red, de cada um de nós, para dizer para a gente, eu sei o que é ser homem, eu me fiz homem, eu sei o que é não saber o que fazer, o que é errar, o que é pecar, e ter a dor, porque eu suportei os teus pecados, da minha vida, quando eu morri na cruz por você, eu sei o que é ser traído, porque eu fui por Judas, e por muitos outros, eu sei o que é ser acusado, de beberrão, de não sei o que lá, dos crentões fariseus da época, eu sei, eu fui acusado de beberrão, porque eu sentava na mesa, dos homens maus, eu sei o que é isso, eu sei o que é apanhar na cara, ter cusparada na cara, e ser humilhada, vem todo mundo, eu sei o que é se arrancar da roupa, e ter que andar nu, como tentaram fazer com a irmã, eu sei, porque foi assim que eu desfilei, com uma cruz das costas, lá na via dolorosa, a via dolorosa, é uma viela irmãos, é um trecho de rua, pequeno, e Jesus caiu no chão, e tiveram que pegar um homem, para ajudar a carregar, sabe porquê? de tanta surra, que ele já tinha tomado, ele estava esvaído, meus amados irmãos, nós precisamos olhar, para nossas fragilidades, e dizer, meu Deus, em Ti, em Ti, eu sou mais que vencedor, em Ti, pela Tua misericórdia, eu sou mais que vencedor, pelo Teu amor, eu sou mais que vencedor, porque eu sei, das minhas limitações, se não fosse o Senhor, não dava para mim não, mas como prevenir, esse retrocesso gente, rapidinho, tem que fazer a manutenção, da sua vida, não dá para você, conquistar, uma nova vida em Cristo, e falou pronto, estabilizei, não meu filho, tem que ter manutenção, na sua casa, se você, não fizer manutenção, fica enferrujado o negócio, fica quebrado o negócio, tem uma infiltração, não sei aonde, manutenção, a sua vida tem que ter manutenção, o que envolve a manutenção, três ferramentas, primeiro, avaliação, 2 Coríntios 13,5, façam a verificação, de vocês mesmos, Lamentações 3,40, devemos examinar, nossa própria vida, devemos nos arrepender, de nossos pecados, e voltar para o Senhor, avalie, avalie seu físico, o que a minha carne está pedindo, o que está doendo, avalie seu físico, avalie o seu emocional, o que está doendo ainda, o que me magoa ainda, que assunto, que eu não consigo lidar com ele, que me traz uma frustração, incrível, avalie o seu relacional, como é que eu estou com as pessoas, eu conheço muita gente, que é famoso, no Brasil inteiro, mas que eu não tenho, um amigo, mais chegado que um irmão, eu conheço gente, que tem aplauso, mas não tem ninguém, para contar os seus pecados, porque eu não tenho um amigo, mais chegado que um irmão, meus amados irmãos, como estão seus relacionamentos, seus relacionamentos, segundo, quarto lugar, avalie o seu espiritual, eu estou dependendo de Deus, o que eu faço hoje, que sem Deus, eu não faria, qual é, o ato de fé, que eu tenho hoje, o que eu faço, na minha vida pessoal, no meu trabalho, na minha vida familiar, com os meus filhos, que envolve fé, aonde está fé, na minha vida, o que eu não conseguiria fazer, se Deus não agisse, querido, além da avaliação, nós precisamos saber, quando avaliar, você pode avaliar, em qualquer momento, tem gente que adora, pecar, no varejo, e pedir perdão, no atacado, vai pecando, 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 aí, Senhor, me perdoa, na multidão, dos meus pecados, isso na confissão, gente, isso na confissão, você não conseguiu, nem saber, onde você pecou, então na multidão, dos pecados, tem coisas que é pecado, que você nem sabe, que é pecado, e você fez, e Deus não tem, nem chance, de falar assim, isso foi pecado, você não reflete, você também pode, fazer, uma avaliação, diariamente, além de em qualquer momento, pecou, já vai lá e pede, perdão Senhor, eu falei o que não devia agora, deixa eu tentar reverter isso aqui, além disso, você pode, todo dia, organizar sua vida, para falar assim, antes de dormir, eu vou pensar o que foi meu dia, vou pensar em que eu pequei, e você pode também ter, um evento, eventual, temporário, anual, talvez, semestral, o que é isso? Um retiro, sai um dia, vai para um lugar, para pensar, para pensar na sua vida, esquece o celular, esquece o iPad, vai lá para falar, Deus, eu estou aqui, eu não tenho agenda hoje, eu trouxe uma maçã, duas bananas, e um sanduíche, de presunto, para poder, fazer um lanchinho aqui, e esperar o Senhor falar, quem sou eu na minha família? quem sou eu na minha igreja? Quem sou eu em relação ao meu pastor? Quem sou eu em relação ao ministério da minha igreja? Quem sou eu no reino de Deus? No final da minha vida, que legado eu vou deixar? É importante refletir, primeiro, avaliação, segunda coisa, que você precisa fazer, para não ter recaída, meditação, o que é meditar? meditação, uma boa palavra bíblica, que tem sido usada, com outros significados, por muitas pessoas, mas significa, diminuir o seu ritmo, o suficiente, para ouvir a Deus, tem gente que lê a bíblia, mas não medita na bíblia, é aquela leitura, para cumprir, você está em dia com isso aqui? Quem está em dia? Levanta a moia, irmãos, nós vamos ler a bíblia todo esse ano, mas o ideal, é que você não atrase nenhuma leitura, porquê? Para quando você lê, você pensar um pouco naquilo, voltar, repensar, o que isso tem a ver com a minha vida, o ideal não é você ler, e vai ler, pronto, cumpri minha obrigação, nós estamos lendo a palavra de Deus, ela é rica, diz assim o Salmo 1º, felizes são aqueles, que não se deixam em levar, pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo, dos que não querem saber de Deus, e que não se juntam, com os que somam, de tudo que é sagrado, pelo contrário, o prazer deles, está na lei do Senhor, e nessa lei, eles meditam dia e noite, essas pessoas, são como árvores, que crescem na beira de um riacho, elas dão frutas, no tempo certo, e as suas folhas, não murcham, assim também, tudo que essas pessoas fazem, dá certo, a chave do crescimento, é ter raízes, aprofundadas na palavra de Deus, e a maneira, que as raízes se aprofundam, na palavra de Deus, é a meditação, é ler e pensar, sobre o que se leu, refletir sobre o que se leu, pedir a Deus, luz sobre o que se leu, não leia apenas a Bíblia, medite meu irmão, mas a última coisa, que você precisa fazer, para poder, fazer a manutenção, da sua vida, e não recair, primeiro, avaliação constante, segundo, meditação, e última coisa, a oração, a oração, pode fazer, o que Deus pode fazer, repete comigo, a oração, pode fazer, o que Deus pode fazer, a oração, pode fazer, o que Deus pode fazer, eu não posso, mas a oração, pode fazer, o que Deus pode fazer, tudo o que Deus planejou, para você e para mim, toda a força necessária, para a gente ficar de pé, e não ter as recaídas, todo o ânimo espiritual, para a gente ser sincero com Deus, sincero com as pessoas, honesto com o reino de Deus, vencendo as nossas tentações, e vivendo uma vida, sem recaídas, o Senhor já te deu, através, da oração, a oração, é a chave, se você tiver oração, você terá, uma vida de pé, se você não tiver oração, você, está no caminho de caída, o que você quer, você deseja continuar firme, no seu caminho, de recuperação, de restauração, de aprimoramento, de crescimento, quero pedir, que Deus te dê a força, para confiar no Senhor, e confiar sempre, que Deus te abençoe, amém. Amém.